Daqui da paróquia Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, juntamente com Nathanael, que é da equipe da PASCOM, queremos cumprimentar toda a paróquia São Tomás Moros, os paroquianos e paroquianas, os amigos e amigas da paróquia, aqueles que são devotos e que gostariam de conhecer mais São Tomás Moros, que é um santo muito importante na Igreja, ele que viveu há 500 anos atrás, no entanto, ele é luz, é exemplo para a Igreja no mundo inteiro. É um santo leigo, casado, viúvo, soube educar seus filhos e soube contribuir com a ética, com a política decente no seu tempo e é o padroeiro da ética e da consciência livre nos tempos de hoje. São Tomás Moros, ele foi muito fiel, em primeiro lugar, a Deus, Pai, ao Evangelho, ele foi muito fiel à Igreja, mesmo em época de crise, ele foi fiel à sua família, à sua esposa e filhos, São Tomás Moros foi muito fiel à sua cidade onde ele morava, lá em Londres, no bairro onde ele morava e com o país, ele era um cidadão verdadeiro que nós precisamos tanto nos tempos de hoje. São Tomás Moros, ele sempre teve como princípio a obediência a Deus. Em segundo lugar, é a honestidade e a presença na sua família e nos acontecimentos no seu país e na Europa, no século XV. São Tomás Moros, ele respeitava profundamente os amigos, fiel aos amigos, fiel à vida. São Tomás Moros também tinha uma alegria profunda de fazer novas amizades, de se encontrar na Igreja. Ele frequentava a Igreja permanentemente. São Tomás Moros se preocupava com os rumos do país e da Europa. Aí, por volta de 1500, São Tomás Moros foi um tempo onde os europeus, eles se expandiram pelo mundo na busca de riqueza e explorando outros países. São Tomás Moros nunca concordou com isso. Tanto é que ele tem um livro belíssimo, chama-se Utopia. E nesse livro, ele faz em duas partes. A primeira, uma crítica à exploração de outros países e dos povos. E a segunda parte, ele apresenta o seu sonho, seu projeto iluminado por Deus. Onde deveria existir uma cidade tranquila, onde num mesmo bairro houvesse a participação de todos. Por exemplo, veja que há 500 anos atrás, São Tomás Moros já formava na sua rua, onde ele morava, os chamados conselhos de saúde. Ele se preocupava com a saúde de cada pessoa, cada família do seu bairro. E visitava cada família. Segundo, São Tomás Moros também fez parte da equipe que mediava os pequenos conflitos, para não ter que ir para o juiz, para não ter prisão, por exemplo. Ele cuidava para gerar paz entre as famílias, entre os moradores. São Tomás Moros também, pela sua capacidade, inteligência e sabedoria, ele também foi mediador até de guerras, promovida pelos reis da época. São Tomás Moros é o santo da paz. Ele foi decapitado por Henrique VIII, um rei cruel, falso, falso cristão, inclusive. E São Tomás Moros morreu com dignidade e morreu defendendo a Palavra de Deus. Portanto, irmãos e irmãs, esta paróquia São Tomás Moros é uma paróquia feliz, porque tem um pai, tem um guia e tem um exemplo de vida, que é São Tomás Moros. Gostaria de encerrar, desejando então um bom trido de São Tomás Moros para toda a paróquia. Que Deus abençoe o padre Pedro no seu trabalho e todos os serviços de comunidade que aí existem no bairro. Que São Tomás Moros derrame luz e intercessão sobre todo o nosso povo. E agora, de modo especial, aos que estão mais enfermos, os doentes, os idosos, as crianças, os mais vulneráveis. Que Deus abençoe a todos. São Tomás Moros, rogai por nós.